E aí seus ratos, beleza? E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês De trollagem, rapaziada É o seguinte, mano, o vídeo de hoje Vai ser uma trollagem tipo Among's, tá ligado? Mano, quem joga Among's sabe Que eu sou o melhor impostor da casa E hoje os impostores vai ser eu E meu mano, corolado Amiga! Juliette, bantraque É muito amor É o seguinte, rapaziada Eu e o Coronado somos os Impostores de hoje Por quê? Mano, vocês sabem que Eu e o Renan compramos um jet ski Tá ligado? Esse jet ski Ele é verde e eu tô com Duas tintas de cabelo verde aqui E eu vou pintar o jet ski Mano, eu vou trollar, vou pintar o jet ski Inteiro e velho, eu vou chegar Em alguns moleques e falar E aí rapaziada? Quem que pintou o meu jet ski E o jet ski do Renan? Quem que pintou? Mano, vai ser eu, tá ligado? Aí, Corona, você pega um desse E tenta, tipo, culpar alguém Pintar a mão de alguém Pintar a mão de alguém, deixar no quarto de alguém Tá ligado? Porque, mano, eu e o Renan Vai ficar bravo, tá ligado? Eu vou falar, o Renan, mano, pintaram o meu jet ski Eu vou pilhar o Renan, tá ligado? Gente, eu e o Coronado vai pilhar a pessoa Parcela, tá ligado? Tipo, a gente Eu vou pintar, eu e o Coronado vai pintar Mas a gente vai culpar outra pessoa E a outra pessoa vai falando não, não E sabe aquelas excursões que tem na mão Que você fala, mano, não sou eu, mano Eu quero isso, tá ligado? Então, Coronado, eu vou chamar o trator Vou chamar... Que nós tem que tretar até nós ejetar alguém da casa Isso, mano Vai ter que culpar alguém, tá ligado? O Renan não vai ser porque o Renan Ele é o dono do coisa E eu não vou ser porque eu sou também dono do jet ski Ou seja, eu e o Renan já se safodece Agora, do resto da casa, todo mundo suspeito, rapaziada Mano, se você vai gostar muito desse vídeo Já deixe muito seu like E, velho Vamos sem enrolação Vamos, vamos, vamos Eu vou ligar pro trator puxar o jet, tá ligado? Deixa eu ver o rapaziada Bora, bora, bora Segura aqui pra lá Ó, rapaziada O boquinho tá ali O Gui tá ali O Thiago tá ali Todo mundo Ó o Gui ali Mano, eu vou ligar aqui pra mulher Apertar a flecha aqui Alô? Moça? Seguinte Ô, Boca Eu vou descer o jet lá pra abastecer O que é que abasteceu? O meu tá na oficina Vamos lá Moça, eu preciso de um trator só, só um Pra pegar o jet e abastecer Isso Tá bom Tá bom Tá ligado É nóis Tá vindo já O meu eu vou abastecer Vou abastecer já Aproveita o Thiago Mano, vamos ali Vamos, vamos Vai, Corona Ninguém pode se suspeitar, velho Vai, vai Eu sei, mano Vai, 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 vai Rapaziada, o trator já chegou Já tamo preparando aqui O lugar da trollagem Mano, vai ser épico, velho Vai ser épico Aham, valeu, obrigado, hein É nóis tamo juntos É agora, rapaziada Que a grande trollagem comece Seguinte, gente Vamos lá E o bagulho vai ser simples Mano, vou te ajudar Partiu Sabotar o jet Mano, partiu sabotar o jet E o jet, lembrando, também é meu, rapaziada Ou seja, ninguém vai desconfiar de mim, tá ligado? É Tá pegando Nossa Tô com medo, mano Tô com medo, porque esse jet é meu, gente Eu não quero que manche Mano, eu só quero brincar, tá ligado? Escreve o nome de alguém, velho Deixa eu ver o que tu vai pegar Peguei no adesivo, carai Que puta que pariu Nossa, vai pegar isso aqui, mano Não continue Nossa Nossa, eu sou um zero Nossa, eu tô com a mão tudo Eu não posso ficar com a mão guardada, velho Mano do céu, o que que eu tô fazendo? Não posso pegar aqui, mano Nossa, que mancha Que é... textura Ai, meu Deus do céu Tô com medo, mano Vai sabotar o bagulho de verdade Tem que fazer mais devagarzinho, mano Escorre, tá ligado? Uhum Aqui, ó Aqui, ó Não! Não pode, tu não pode Não puja a mão, não Não, mas eu tô limpo, viado Se não, não pode escorrer Vou passar assim, viado Não, mano, não pode escorrer Esse jet aqui é meu, rapaziada Aquele ali é o do Thiago? É Mas se eu já tá precisando botar o do Thiago Aí ele não vai se ocupar, tudo bem? É verdade Melhor só o seu daí Ninguém te confia Mano, já sei Eu vou fazer só aqui embaixo, mano Aqui, mano Tá entrando aqui, rapaziada Esse jet aqui é meu, gente Eu só quero uma brincadeirinha Não quero quebrar, mano Nossa Tá ligado Tá ligado? Tá ligado? Mano, deixa eu ver Onde que eu posso escrever Onde que eu posso escrever? Escreve sei lá É a minha mão, viado Se eles perguntarem quem foi Eu vou falar quem é ele ali Escreve do Renato, do Thiago Onde que eu posso escrever? Pode ser, segura aí Pode ser, segura aí Escreve ali, escreve ali Vai que você tem impostor também Mas não faz ali, senão Se não chamaria Eu e o Renato Tá vendo que não dá, ó Tá vendo que não dá, ó Não dá Ele tá escorregando, viado Nossa, viado Misericórdia Misericórdia Ele meio que desmancha Ele vai escorregando, mano Que tinta Que tinta Matajuta Vai coronado Vai coronado Já sei, já sei Nós pinta E escreve com o dedo Nossa Tão ingênuo, né? Boa, mano Boa Renato Boa Agora vamos escrever De outra pessoa Que diabo É com H? Aham Mas não pode escrever errado Senão não vai ser, né? Coloca Ti, coloca Ti Ti Agora aqui Gui Boa Ó Ti Gui Pode, pode Sabota, sabota Boa, boa, boa Boa Que mais? Pera aí Pera aí Não coloca eu Acho que aí só pinta só Boa, boa, boa Boa, boa Coloca, coloca Léo Coloca Léo Coloca Léo Para eles não suspeitarem de mim Para eles não suspeitarem de você É, coloca Léo Ué? Aí tu vai descobrir? Você escreveu seu nome? Não Não, porque aí eu falo Que o sabotador Ah, entendi, entendi, entendi Não sou eu Mano, na moral, velho Eu quero ver descobrir quem foi Quero ver descobrir Pegou alguma coisa na carreira? Mano, eu acho que tá bom, velho Na moral Olha aqui embaixo, rapaziada Como que ficou Mano, ficou tudo verde, velho Apagado assim, mano Eu vou ser um botão de verdade Nossa Hardcore Pare É, muito é massa Ai, se lasca Ai, se lasca Ai, mas que dó Aí, rapaziada É isso que eu tô falando, mano No comecinho você tem um pouquinho de dó Mas depois que você começa a pegar Você começa a perder a dó Ai, que se lasca, hein? Pé, deixa um pouquinho Que eu vou pintar a mão De umas três pessoas ali desbaratinadas Igual assim? É Não, demoro Mano, vem, 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 vem Se pegar na roupa, será que mancha? Acho que mancha Não sei Depois não vai ler a descrição dessa tinta aí Puta, velho Mano, a gente tá... Rapaziada, a gente tá tipo sabotando Aqui, mano Um jet ski Meu Meu e do Renan Agora Que sabe o que a gente faz? Nossa, mas a gente tá tudo sujo de tinta Meu Deus do céu Nossa Meu Deus Dora Mano, é o seguinte Eu vou chamar alguém Lá de dentro da casa Pra vir pegar o jet ski Tá ligado? Eu vou falar o seguinte Eu deixei o jet ski aqui fora Fui abastecer Porque eu falei pro boquinha que eu fui abastecer Aham Deixei o jet ski aqui fora Voltei e tava assim Demorou? É a bala A bala A bala Já... Já vamos deixar uma lata de tinta por aqui A foto boa 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 Porque a gente falou que ia abastecer Rapaziada Não, não Ela não vai confiar Vamos falar com ele por aqui Por aqui, tipo assim... Você vê o jet ski lá que você conhece E vai ficar quase como se estivesse sassunado É isso Ele ia roubar E olha só E foi só, não tá! Porque eu vi um pega um jet ski daquele jeito E vou falar Que me frio Vocês não fizeram isso E ai Vocês são... Vocês são os idiotas Vocês meus amigos Vocês não são meus amigos Mas eu vou ficar com todos Com essa coisa Aham Não tem cara a ver, é sim, pega a rádio que é meu fillip! É de forma a rádio Quando o que tens que chegar à frente É também uma velha, terrível que um corpo grave Que você quer dizer que estamos casados É o próximo momento Fala assisirada Estão mais ouve, é só que você não morre Fala assisirada Tem uma velha, essa é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a e a é a é a é a é Oh Eu vou alacinar a gente pra poder cuidar de você. Sério? Aham. Ô, ô, Renan. Você se bateu, tá? Posso primeiro andar hoje? Ô, tio. Depois deixa eu dar uma motina seu? Não. Não sei. Não, não. Por quê? Porque eu sou um carro. Ninguém falou que ia andar hoje de jet. Eu levei meu jet pra manutenção. Eu falei pra você. Eu falei, Boquinha. Eu vou... Não, eu falei, Boquinha. Eu vou abastecer o jet. Eu falei pra você? Eu falei pra você. Eu falei pra você, Diz pai, né? Vamos, o jet da minha mina, gente? Tá com o jet da minha mina? Qual? Aham, amor. Aham. Ué? Não entendi. Com que? Aham. 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 Chocou, eu tenho água, amor. Meu, meu, meu. Amor, Alman. Ô, Renan. Cô. 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 Tchau 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 O que vai sair? Não vai sair. Serio? Não vai sair. Eu não faço esse grato. Não, não. Ah! 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 Listo! Não, não, não. Ah! 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 Boa enumaet jás, ANNA! O nenáet bobland Hayır just like. Eu não sei quem quiser, senhor. Ah! Bom, na minha opinião, você tá tentando, não sei, você tá tentando gravar muito exatamente a real! Bom, é o seguinte, eu coloquei o Réssique lá fora no coisa. Eu ia descer pra água agora, na hora que o celular pegou, eu tava assustando um desprezido. É, eu não fui. Não fui eu? Lógico que não. O general está se promovendo pra... O Delvinho aqui, olha aí, olha aí. Vem cá, Thiago. Calabona. Deixa eu te falar. Se ele for ver essa dedução, se ela for ver essa dedução, Se você não quiser se ela for ver, você não quer se ela for ver? Você não quer se ela for ver? Por que que eu pago por vídeo que eu não daria o nome dele? Por que que eu não fui eu? Não fui eu que eu não sei. É PUPIS. É PUPIS. Dois impostores são, porque eu gosto de ficar no seu cara. O que é isso? É... É... Ô, Renato, que nada? Certa lá na sua janela lá, ó. Não é que não, você que tá tudo fichado aí. Música Mano, tem uma coisa pra você, se é fua ou não. Passe, né? Passe, né? Aqui, Roberto. Vem aqui, ó. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aqui no ropo, você quer te quer que você gosta? Por aqui, você vai conhecer o filme reporte, com o Leo que fez e reportou... Eu também acho. Uou, eu digo o Leo. Uou, eu digo o Leo. É, vamos ver, não. Não fui eu, cara. Não fui eu, cara. Não fui eu, cara. Não fui eu, cara. A CIDADE NO BRASIL O que é o Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? O Guilherme? Fala assim! Fala que o Né ganhou! Né ganhou pra falar A câmera! A câmera! A câmera é a câmera! A câmera é a câmera! A câmera é a câmera, na câmera! Ai aquele cara, pode desmantar? A câmera é a câmera! O Guilherme, não está away from the show, você não vai ser muito bind. Nicole Oller foi seu prazer... Aham muguentem! O BroadAPP! A câmera é фильма, ele vem lá. Eu tô com suio das borrachas. É a certeza que foi ideia sua. Ah rapaziada, acharam eu, mano Me acharam Mano, tomara que essa tinta de cabelo aqui, rapaziada, saia Ah, eu acho que ela saia, mas tem que lavar agora Mano do céu Que caramba Meus amigos, fomos descobertos E agora tem que limpar o jet que eu fiz Mas chegou a parte ruim Ah mano, não acredito, velho Mas tinha que ter ganhado, mano Daí os caras iam limpar e ia se ferrar Ah mano, ninguém ia querer limpar, mano Porque ninguém fez Mas tipo assim, se fosse o pessoal tudo E acusasse aquela pessoa, ela ia ter que limpar Ela sendo ou não Impostor, tá ligado? Mano, sabe o que eu percebi, velho? Eu percebi que Eu acho que tipo assim, a parte que nós errou Foi a gente tacar a câmera e começar A acusar os outros, aí você já percebeu que a gente era Impostor Nossa mano, esse bagulho não sai, velho Deixa eu ver aqui Essa não, aí tá de boa Nossa, tá bem, mano Tá bem Sai! Pô, a parte que tá mais me preocupando, mano É a borracha É a borracha, mano, aqui na frente É mais que isso aí Eu acho que tá saindo Mano, eu vou fazer o seguinte, ó Vou encher aqui de água Vou encher aqui de detergente, ó Aí eu não preciso ficar gastando água Faz tipo um balde, né? É, que eu faço um balde Desliga lá, coronado a água Bom, rapaziada Eu vou limpar o que eu fiz aqui, mano Foi legal porque eu brinquei lá com os moleques Tá ligado? E, mano Fica aí com um mega videoclipzão Deu limpando o meu jet ski do Renan Porque eu fui impostor e fui descoberto Música Misericórdia, meus amigos Eu nunca mais Coronado Você nunca mais vai trolar ninguém também? Nunca Mano do céu Acabou, mano, na moral Mano, você é mancada, gente Faz, é, eu não gravei, mano Porque tava começando a demorar muito Velho, o jet ficou impecável, mano Ficou melhor do que era antes Velho, essa tinta aqui lá desgrama Tinta do cabelo é um caralho Nunca mais usa aquela bosta É, doendo Mano, eu nunca mais Eu quero trolar um jet ski, velho Ó, trollagem com jet ski É a pior trollagem do mundo E ainda mais quando eu fui descoberto Porque, meus amigos O bagulho não sai, mano Tá um sol de 85 mil graus, velho A tinta impregnou nesse negócio aqui Que, meu amigo De verdade mesmo Eu não sei nem como a gente conseguiu tirar o coronado Mano, se a gente não for Se não descobrisse a gente E alguém tivesse que tirar isso aqui, mano Ia ser mais Não, ia ser nervoso Se ninguém descobrisse a gente Mas parece que você postou Eu acho que deu tudo errado Não, deu tudo errado Mas quando eu comecei só os caras Comecei a pegar nossa mão Ô, um pedacinho verde na minha unha Você viu que o Renato pegou minha mão e não achou? Os caras viam um pedacinho na minha unha Me jogou na piscina, velho É, é porque, mano Você, eles achou Agora comigo Quase que eles não descobrem, mano Pô, na moral, velho Ficou impecável A gente tinha colocado muito aqui embaixo Na verdade eu, né Eu joguei muito ali embaixo, rapaziada E velho, pra limpar ali embaixo Não saía Velho, teve que ficar deitado ali debaixo Mano, é sério Começou a bater o sol Comecei a molhar o coronavírus O coronavírus molhou Eu falei, mano Que calor da pega Na moral, velho Vamos lá na piscina, mano Vamos lá pro moleque É, pra finalizar, mano Tá apago aqui Vou deixar secando aqui o jet do Renan e o meu Ai, mano Eu não acredito que não finalizou, velho Nem eu Vamos lá na piscina Vamos lá na piscina Vamos lá na piscina Mas vamos, demora Viado, tô tentando, tô mancando Ó, vai todo mundo pra bosta Porque alguém sabotou ali o jet ski E eu tive que limpar, mano Você ainda tá nessa? Tô, viado Você tá nesse vídeo ainda? Viado, vai tá lá Sem camiseta pra limpar, viado Não, viado, tá muito... Vai, viado, vai lá embaixo Se solta, você vê Caralho, meu Viado, te juro, por Deus Dois, três Eu tô falando, mano Mas demorou Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá, porra, viado É, viado, colocou a correta do lado contrário Você não foi pro hospital, mano? Nossa Oi? Você não foi pro hospital? Nossa, viado Ia falar... Sério? Sério? Quem bateu na Rana? É minha, eu comprei Eu sei ver esse juju original, mano A sua é vermelha Ó Esse aqui, ó É o jogo do original, ó É, quando tem jogo original, mano É, olha lá Eu não gosto Eu não gosto Nossa, você não pode apertar muito na cara Tem que deixar a sobrancelha do risquinho aparecendo, ó Ó, eu quero saber aqui agora Quem é o impostor? Eu já limpei o jet Você comprou esse juju mesmo? Comprei em 1500 reais Você pagou 1500 reais só Ele é do Braz Ele comprou Ó, a da loja de Renato Garcia, pra você ver se é original, ó Ela tem que fechar, aí, ó Nossa, viado Eu fico muito feio com isso aqui, mano Fala, MC Thiago, eu vou mandar o papo pra você Aí, Leozinho, o bagulhão é o seguinte Vim aqui pra te dizer que 19 não é 20 Fala, fala pra tu E você não Quer falar? Então fala Fala pra tu que foi você que puxou o jet ski E vem aqui Fala quem foi na liga aqui Renato, eu vou te mandar Minha rima vou mandar Eu sei que você foi pichar E não quer caguetar Foi você e o coronado Você tá achando que nós é otário Vocês dois tava cheio de tinta verde E eu, Thiago, tava aqui Fumando um verde Vou falar um bagulho pra você Eu vou comer De novo? Ô, Boquinha, faz assim pra cá a cabeça Parece que você que puxou, viado O que? Olha o seu boné todo puxado aí Quem? Foi eu mesmo Rapaziada, vou pular na piscina Tá calor lá fora Você vai descobrir esse vídeo quando eu finalizar Não, é Eu vou descobrir Alguém vai postar o vídeo que trollou nós, Leão Alguém vai postar esse vídeo Se for o seu Thiago Eu sei, Leão Vai ser bobo Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Eu também quero voltar Caralho, meu cuzão Ai, segurei, corona Dá pra ficar pra lá também, se quiser Ai, já Ai, já Ai, que delícia Merecido Tá bom mesmo? Que delícia Quer blota, mano? Eu quero Segura Segura, nós Ai, mano Ô, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo aqui Caralho, você tá longe Quem foi o impostor nessa casa Quem que puxou o gesto Deixa nos comentários Tá isso Valeu, falou Fui, rapaziada Tchau, tchau